tá até difícil de andar no meio desses repolhos aqui hoje nosso trabalho vai ser com eles pelo menos nessa manhã de quinta-feira hoje dia 24 eu plantei eles dia 25 de abril abril maio junho amanhã faz exatamente dois meses que eu plantei esses repolhos aqui e como vocês podem ver já estão fechando tá fechando tá bonito só que aqui você sabe que a gente trabalha com desses aqui nesse repolho por causa da gatinha né a gatinha amarela e tal então antes deles fechar eu vou ter que dar mais uma banhada com veneno aqui e hoje vocês vão me acompanhar fazer isso tá bom esses buraquinhos aqui nós ó tá vendo alguns são causados por chuva às vezes uma pedrinha outra que cai e outros são a largatinha é que aqui ela tá bem controlada não dá para não dá para a gente ver ela mas era uma gatinha amarela bem pequenininha difícil de ver até a olho nu então vamos jogar esse desses nela para combater essa gatinha e o repolho fechar e na nossa aplicação de hoje eu vou usar o desses que é comum eu usar aqui como é a última aplicação naquele repolho eu vou usar também um pouco desse amistar então eu vou juntar os dois o desses e o amistar aí ó o amistar eu uso bem pouquinho para uma bomba desse tamanho aqui eu costumo usar nem 100 gramas eu tenho uma balancinha ali é própria dele para pesar esse tipo de veneno eu vou usar elas e vamos preparar então isso daqui vou colocar minha roupa lá e mandar bala tudo pronto dois baldes d'água água limpa a minha balança a mini balança tá vendo aqui tem as gramas é bem útil eu coloquei isso aqui para a gente medir e venho com o amistar o amistar ele é granulada e se dá para ver aí dentro é tipo granuladinha e aí ó ótimo e aí eu dissolvo na água usei uma dosagem bem pequena e agora o desses eu vou usar 20 ml normalmente eu costumo usar 30 mas como tem os dois misturados eu vou usar menos 20 tá bom pegar a varinha lavada e vamos misturar e vamos misturar e aí 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 A minha dosagem do Amistar Foi 5 gramas Está marcado aqui O desses 20 ml Na bomba 20 litros d'água Fica a dica aí para quem Acompanha o nosso canal Água limpa, dois baldes Agora vou completar Lavar os baldes depois de usar Tem que lavar bem para depois ser reutilizado Beleza? Prontinho Quatro baldes Certo Agora vamos para a nossa aplicação Por conta da dificuldade De passar entre os repolhos aqui Eu já venho Trazendo de dois em dois canteiros Está vendo? Eu faço aqui o máximo que eu posso O máximo De longeira um do outro Para andar menos no meio dos repolhos Prontinho Veneno passado Uma dificuldade grande entre passar no meio As folhas Estão grandes E esse repolho aqui foi a primeira vez Que eu plantei repolho na minha vida Acho que acabei plantando muito próximo Um do outro E veneno aprendendo Mas é isso Sobrou um pouquinho do veneno Tem uma plantaçãozinha de repolho ali Vou gastar nele E vamos lá Caçar o que fazer Nessa quinta-feira de trabalho Aqui na nossa roça Tamo junto gente Tchau 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 Tchau